Vindo do norte, o teu beijo a tua dor Bate tão forte que levou o meu amor Para longe, tão longe que já nem sei Por onde, por onde o deixei Mas tal como me ensinaram, assim eu cantei Doro o coração, doro quem o provou Não vai abalar E o teu corpo que pinta o doro Nasce no rio e acaba no mar Doro o coração, doro Vindo do norte para mostrar Que o dia se é feito doro Irá brilhar Que o dia se é feito doro Irá brilhar Vindo do norte Traz no peito a sua dor Um golpe de sorte Pode ser que seja amor Tão puro Tão puro que até me dei E o escuro E o escuro eu iluminei Mas tal como me ensinaram Mas tal como me ensinaram Assim eu cantei Doro o coração, doro quem o provou Não vai abalar Doro o coração, doro quem o provou E o teu corpo que pinta o doro Nasce no rio e acaba no mar Doro o coração, doro quem o provou Vindo do norte para mostrar Que o dia se é feito doro Irá brilhar Que o dia se é feito doro Irá brilhar Doro o coração, doro Vindo do norte para mostrar Que o dia se é feito doro Irá brilhar Que o dia se é feito doro Irá brilhar